Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, a gente hoje vai fazer esse vídeo meio rápido, mostrar pra vocês que a Xiaomi, diferentemente de todas as outras empresas, resolveu aí a postagem do Xiaomi Mi 9. Então ela promete aí, e a gente tá deixando essas imagens aí pra você ver, é um smartphone super poderoso, com processador Snapdragon também muito poderoso, vai ser provavelmente um dos principais lançamentos de smartphone aí do ano de 2019. Sensores no painel traseiro, com câmeras de 48 megapixels, coisa de louco mesmo. Então a gente vai deixar aqui algumas imagens, e aí a gente vai estar trazendo mais detalhes aí pra você, com as imagens iniciais aí do Xiaomi Mi 9, este lançamento aí da Xiaomi para o ano de 2019. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto